Oi galerinha, hoje é um vídeo mais sério, só que eu preciso muito da ajuda de vocês aí do outro lado galerinha Seguinte, aconteceu uma coisa muito horrível e eu tô indo atrás do Kawaki agora pra acabar com ele de uma vez por todas Só que eu preciso da ajuda de vocês aqui embaixo com o seu like, com o seu comentário positivo Porque assim, eu vou conseguir mais chakra, galera, mais chakra pra conseguir derrotar ele Então se você tá comigo agora, galera, comenta aqui embaixo que você tá comigo e deixa o seu like pra ver quantos meus sonhos estão comigo Pra derrotar o Kawaki de uma vez por todas pra ele parar, pra ele parar de uma vez por todas de mexer comigo e com a minha família Porque vocês também são a minha família e eu vou proteger vocês custo que custar galerinha Então eu conto com cada um aqui embaixo com o seu like e pra mandar pra todo mundo pra gente mostrar pro Kawaki que a gente é muito mais forte do que ele Beleza galera? Então eu conto com vocês aqui embaixo, tudo bem? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora e eu vou derrotar ele galerinha Eu prometo pra cada um de vocês que eu não vou fazer isso só por mim, eu vou fazer isso por vocês, por uma nação inteira Então agora eu vou ir atrás dele galera, me desejem sorte Ai, eu acho que eu já me decidi Ai, ai, é a decisão mais difícil da minha vida Só que eu acho que o que eu tô fazendo é o certo pra vila É o que um Hokage realmente faria Ai, eu só preciso comunicar isso pro tio Sasuke agora Ver o que ele acha da minha decisão E aí sim, eu posso fazer o que eu realmente quero fazer Ai, ai, o que? O que é isso? Isso é o Saruto brincando? O que que tá acontecendo aqui? Por que que tem... Kawaki! O que que você tá fazendo na minha vila? Como é fácil invadir essa vila, hein? Ah, você acha que é fácil Mas eu sempre defendi ela Pessoas indefesas Ficam em perigo o tempo todo Ah, não! Para de atacar a minha vila, Kawaki E quando for o Hokage daqui, você não vai fazer nada com ela Você, Hokage? Por que? O que que você tá querendo dizer com isso? Ah, eu ouvi dizer que... Você tá querendo desistir de ser Hokage? Hã? Fraquejado por mim Fraquejado Como você sabe disso? Só a Sarada e o tio Sassi sabiam disso Hum... Então parece que você tá questionado Como eu sei uma coisa dessa? Como que você sabe uma coisa tão grande assim? Ah, é tão bom rir da sua cara Quando você sabe disso aqui Sarada? Essa não é essa nota verdadeira É, sim Sinta o chakra dela Mas como? Sarada, sou eu! Boruto! Sarada, o que você tá fazendo? Ela não vai te responder Sarada! Sarada, sou eu! Sarada! Sarada! Sarada, o que que aconteceu com você? O que você fez com ela, Kawaki? Ai, ela parece que não tá gostando tanto de você, né? O que que você fez com ela? Você não tinha tirado aquela maldição dentro dela? Bom, eu acho que não fui eu quem... Colocou nela de novo isso aí, hein? O que que você tá querendo dizer com isso, Kawaki? O que que você tá querendo dizer com isso? Isso quer dizer que você está em apuros agora Você tá totalmente ferrado, pois eu sei de várias coisas Como você ousa colocar essa maldição de novo na minha mulher? Como você ousa? Isso me deixa tão alegre Pois você fica todo furioso E é a melhor sensação do mundo Vem você furioso Kawaki Kawaki Você falou que você não ia colocar de novo Essa coisa dentro dela Eu já falei que não... Eu... Eu fui eu Se não foi você Quem foi, então? Você acha mesmo o que eu vou dizer pra você? Você vai dizer quem foi? Quem que colocou isso nela? Mais uma coisa Moruto O que? Eu tenho uma surpresinha pra você Você acha que pode ficar mais bravo do que isso? O que? Por que? Tem outra pessoa que quer te ver tanto Olá Boruto Oi filho, tudo bom com você? Oi papai Kawaki Tudo certo com você Ah, você é o melhor filho do mundo Bom, como meu papai Kawaki estava falhando Não foi ele que colocou isso na sarada Fui eu Agora a gente é a família mais poderosa que existe E nem você, nem ninguém vai poder nos derrotar Como você ousa Kawaki, como você ousa fazer isso com a minha mulher E como você ousa fazer um clone perfeito no meu filho Eu vou acabar com você Eu não vou... Sabe por que esse meu filho é mais perfeito que o seu? Por que? Porque pelo menos esse me obedece Contrário do seu Você não consegue me colocar na escola Eu não vou conseguir derrotar os três de uma vez Eles são muito fortes Como você ousa Kawaki Como você ousa E em breve você vai saber Algumas coisinhas Boruto É Boruto Eu vou ficar feliz 100% Só quando toda a família sua Será minha Minha Você roubou de mim uma vez a minha família Mas agora Eu não roubei nada Kawaki A sua será minha Você roubou Sim Uma darama de mim Eu não roubei Ele que não quis um pai Como você Kawaki Ninguém ia querer um pai como você Soroto, proteja-me Acabou papai Kawaki, como você ousa Como você ousa usar a minha família Contra mim Eu nunca vou te perdoar Kawaki Eu já falei que você ia pagar por todas as coisas que você fez Moruto E por fim O meu desejo será realizado Não é verdade filho? Todo desejo será realizado Tudo que o meu papai Kawaki Soia vai se realizar Tudo, tudo, tudo E você Boruto Vai perder tudo Principalmente Aquilo que você mais ama A sua família Filho, sarada Vem comigo Vamos embora Vamos então Vamos deixar esse Bicho Chorando Aqui eu vou acabar com você Escreva e escreve isso Eu vou acabar com você Que raiva Como ele ousa fazer isso Então quer dizer que aquele saruto Realmente tem todas as habilidades do meu filho Que raiva Eu não posso Deixar ele pegar mais ninguém Que eu amo Eu preciso fazer alguma coisa Eu preciso conversar com o tio Sasuke Boruto Cadê você, tio Sasuke? Oi, Boruto Eu vim conversar contigo Você conseguiu rever seu posto? Você tá assim? É você mesmo? Sim, sou eu, por quê? Como é o nome que eu odeio que me chamem? Ai, meu Deus Bolt Tio Sasuke Ai, meu Deus do céu Tio Sasuke Você não sabia o que aconteceu O quê? Você tá chorando Eu tô vendo O Kawaki tá usando os poderes do saruto Pra acabar comigo Tio Sasuke Ele tá conseguindo Pera Ele veio aqui? Ele acabou de vir aqui na vila E você não sabe do pior O quê? Ele sabia Ele sabia que eu queria deixar o posto de Hokage Porque ele usou os poderes do saruto Pra controlar a sarada, tio Sasuke Então era por isso que a sarada tava daquele jeito Preciso respirar fundo Eu não acredito disso Eu não acredito Eu fui Eu fui Eu fui enganado com um truque sujo desse Ai, tio Sasuke Tem uma coisa O quê? Bom Pro saruto meio que controlar a pessoa Ele precisa do olho Não precisa? Precisa Você sabe algum jutsu Algum genjutsu Que não caia nesse tipo de habilidade do saruto? Você tem razão A gente podia pesquisar uma coisa dessa Pois os olhos dele são muito poderosos Você sabe disso, né? É, eu sei E por que eu sentia Sei lá Em um dos olhos dele Uma energia diferente É É por causa Você tá falando do saruto Dali ou o outro? Os dois Não sei Parecia uma energia muito diferente Vindo dele É É um dos olhos dele Que é muito poderoso Ele tem Ele tem até um brilho no meio, né? Você sente isso, né? Sim É aquele renegão dele Divino, supremo Não sei o nome certinho É Ele tem poderes Que tem essências celestiais Antes até mesmo O Hagoromo e tudo mais Então quer dizer Que é aquele renegão dele Que faz isso, né? Será que o seu renegão Seria capaz de Tipo, combater o dele? Bom, eu já treinei muito Meu renegão Pode ser até um renegão comum Mas Hoje em dia Ele já tá muito mais poderoso Do que antes E você já ouviu aquela frase, né? O trabalho duro Vence o do natural, né? Então eu acho que o seu renegão Ele pode sim Derrotar o renegão dele Tio Sasuke Tá Mas eu preciso da sua ajuda também Da minha ajuda? Sim O que eu vou ter que fazer? Me dá um pouquinho de energia sua Você acha que assim Você consegue Derrotar aquele saruto? Uhum Então tá A gente vai ter que fazer o seguinte Então A gente vai ter que usar o seu renegão Para combater aqueles poderes Tio Sasuke E sua energia Para meu renegão Não acabar de uma vez Tá Tô compreendendo Então a gente vai ter que Proteger todo mundo Que é meio que a nossa família O Sasuke A Naomi O Madarama Até mesmo o namorado da Naomi Eu acho que vai sofrer com isso A gente vai ter que proteger ele também Quem mais? Ai, droga É verdade Aquele Takato, né? Ele se envolveu com a gente É Ai, meu Deus do céu Agora você entende, né? Por que eu não queria que ele se envolvesse com a Naomi, né? É, mas assim A idade dela tem que se envolver E se ele quer ser namorado dela Ele tem que treinar E tem que saber Que é um perigo, né? Então a culpa é dele também É Isso é verdade Tá, então vamos fazer o seguinte Você estuda sobre isso Vê se você acha algum tipo de jutsu E eu vou ficar treinando Porque eu tenho que derrotar o Kawaki O Sasuke Tá E treino também é Como colocar energia nas coisas, tá? Então até mais Tchau E mais uma coisa Vem aqui O que? Cadê você? Hã? Eu me decidi sobre O cargo de renunciar O Hokage ou não Ah é Eu ia perguntar isso agora mesmo E aí O que você acha? Bom Eu acho que eu não posso deixar a vila Na mão, sabe? Eu acho que mesmo eu sendo o Hokage Eu posso ir atrás do Kawaki E deixar você no comando Então eu acho que Você é a melhor pessoa Pra deixar no comando Enquanto eu vou atrás do Kawaki Entendeu? É isso que eu queria ouvir De você Eu pensei que você nunca ia falar uma coisa dessa Parabéns, Boruto Finalmente eu te vejo Como uma pessoa que eu via Como eu queria ver Só que agora Tio Sasuke A gente vai ter que juntar Todas as nossas forças A minha A sua Do Saruto A da Naomi Pra derrotar o Kawaki Porque ele tá cada vez Ficando mais forte E a gente tem que salvar A salada dele Tá bom? Uhum Então tá Tudo bem Vai estudar isso Eu vou atrás de alguma coisa Tá bom Tio Sasuke? Tá Tchau Boruto Tchau Eu não vou deixar ele fazer isso Com a minha mulher Eu vou acabar ele De uma vez por todas Eu vou acabar com ele E eu vou Eu vou me certificar Que ele nunca mais Se renasça nesse mundo Nunca mais tenha Um pinguinho de chacar do Kawaki Nesse mundo Eu não me chamo Boruto Zumaki